Não dá dinheiro, mano. Ia tá muito difícil. Tá que não, que o José do Todo Mundo deu Cris? Parece com o Cris, mano. Que? Parece com o Cris. Ah, o Todo Mundo deu Cris? Todo Mundo deu Cris aqui, ó. E aí, vamos lá dentro. E aquele aí também, não sei o que eu falo, não. Olha aí. E aí, levanta a saca, ela tá escondendo. Eu estou filmando a... 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 Os monstres, né? Ei, ei, quando tu chegar... Olha aí, pessoal. A viagem que eu fiz pro Haiti... Terremoto, ó. A parte do terremoto... Sobrevivência em... sobrevivência em Maranguá. Pior é aqui. O que é que tu vai vir? Quem tá começando? Calango. Calango, é? Tu não chega muito perto dele, não. Sempre toma, viu? Tá no grandão. Calango, eu acho que tá azul. Calango, eu acho que tá azul, viu? Ali pra dentro...